Depois de 59 anos, venceu a primeira partida na Serra e empatou hoje a segunda em Porto Alegre. Mas o Inter, que é vermelho, ainda sonha conseguir nos tapetes vermelhos dos tribunais o que não fez dentro do campo. Menos de um minuto e Christian quase marca. Era sinal de que o Inter estava ligado. Mas a serenidade do Juventude foi minando os três atacantes colorados. O time de Caxias até começou a se arriscar. O centroavante do Inter chamou o jogo, tentou decidir por conta, mas o capitão Flávio do outro lado era só tranquilidade. Veio o segundo tempo, Fabiano em campo, mas aí pintou mais um destaque do Juventude. O goleiro Humberto fez a parte dele. Sandro Sotini quase marca o gol da vitória. O Inter parece ver uma parede por onde não passaria até o fim da tarde. Mesmo que o garoto Cleiton tivesse entrado com talento. Apito de fim de linha para os colorados. E de começo de sonho para os caxienses. Surgiu uma taça extra-oficial. A verdadeira só foi desfrutada no vestiário. O Juventude é o campeão do campo. O Juventude jogou como grande e foi grande dentro de campo. Ser campeão invicto no campeonato disputado, como é o campeonato gaúcho, sempre é importante. E para mim tem um sabor especial, né? É que eu passei, saí faz dois meses do Internacional, ir para o Juventude, ser campeão em cima do Internacional. Então é uma vitória pessoal. Mais de uma hora depois do jogo terminado, a torcida do Juventude recém começava a deixar o estádio Beira Rio. No vestiário Colorado, não havia explicação suficiente para o fracasso dentro de casa. O Juventude mereceu e isso deve fazer bem para o futebol gaúcho. Mas o presidente Paulo Rogério Amoretti não via a perda do título com os mesmos olhos. O título não está ganho por ninguém. O título está subjute. E infelizmente está subjute. O dia sempre em campo. Mas a festa do futebol jogado em campo é verde. E branca é da papada, como se autodenominam os torcedores do Juventude. Festa em Porto Alegre. Festa do interior. Festa do interior.